Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, eu vou pedir para você se inscrever e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita, vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E hoje vamos falar sobre Bruce Kulick, que foi guitarrista do Keys de 1984 até 1996, 97. O Bruce Kulick, na verdade, a Reunion Tour, a formação original, ela voltou em 1996, porém Bruce Kulick e Eric Singer continuaram na folha de pagamento do Keys, ou seja, continuaram como membros, parte do staff do Keys, durante um ano. Então a gente pode considerar que ele foi membro até 97, mas efetivamente até 96, enquanto o Keys estava gravando o Carnival of Souls, que foi aquele álbum que foi master pirateado, e a banda nem ia soltar esse álbum, mas o álbum foi tão pirateado que eles acabaram por lançar oficialmente. Eles não queriam lançar justamente para não ofuscar a Reunion Tour, e devido à pirataria os caras estavam perdendo dinheiro, e aí acabaram lançando oficialmente, porém não eram os planos da banda. O Bruce Kulick está fazendo aniversário hoje, no dia 12 de dezembro. O Bruce Kulick está completando 68 anos, ele é de 1953, e particularmente é um dos meus guitarristas do Keys favoritos, já declarei isso aí em várias lives, em alguns vídeos, junto com o Ace Frehley, o Keys que teve grandes guitarristas aí nas suas fileiras, Mas o Bruce Kulick é um cara que acredito que tem uma técnica refinada, é um cara que tem todo um cuidado para tocar o seu instrumento, você vê que ele é rebuscado na hora de fazer as melodias, então é um dos meus preferidos. Gostaria inclusive da opinião de você que está assistindo esse vídeo, E aí você que é fã de Keys, quem que é o seu guitarrista favorito, e o que você acha do Bruce Kulick? O Bruce Kulick, que curiosamente, na biografia do Paul Staley, ele é pouquíssimo citado, apesar de ter sido um guitarrista que ficou mais de 10 anos no Keys, 12, 13 anos no Keys, ele acabou substituindo o Mark St. John, que gravou o Animalize, não fez o turnê, o Bruce Kulick entrou, como substituto, e acabou sendo efetivado, Bruce Kulick, inclusive, irmão de Bob Kulick, que sempre fez parte da família Keys, da história do Keys, que lá no início quase pegou a vaga de guitarrista solo do Keys, que acabou ficando com o Ace Frehley, isso aí é contado em vários livros e várias biografias do Keys, e o Bruce Kulick sempre esteve ali no radar da banda, apesar de ter demorado um pouquinho para ele fazer parte da banda, mas ele sempre fez parte ali do Metier. O Bruce Kulick fez parte da fase glam do Keys, que é contestado por muita gente, porém é amada, uma fase amada por muitos fãs. Eu acho a fase 80 sensacional, fora aquele visual espalhafatoso, musicalmente eu acho uma fase sensacional, e o Bruce Kulick, apesar de não ter participado do Animalize, ele participou da turnê e gravou os álbuns seguintes, ele gravou o Asylum, Crazy Nights, gravou o Hot in the Shade, e gravou o Revenge, além do Carnival of Sins, e participou também do Acústico, está lá na gravação do Acústico. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bruce Kulick quando ele tocou aqui no Rio, participei do Meet & Greeting, um cara sensacional, muito educado, muito atencioso com os fãs, e uma curiosidade, eu perguntei para o Bruce Kulick qual era o CD que ele, dos que ele gravou, qual que ele mais gostava e qual que ele menos gostava. E o que ele mais gosta, ele me falou que é o Revenge, e o que ele menos gosta é o Hot in the Shade. Talvez porque eu acho que ele não teve não teve muita participação criativa no Hot in the Shade, muita coisa que o Paul Stanley ditou regra no Hot in the Shade, se a gente ler a biografia do Paul Stanley a gente percebe isso, então talvez tenha sido por isso. Mas foram esses dois álbuns aí que ele citou. Bom, galera, então, esse vídeo aí é mais um vídeo em homenagem ao Bruce Kulick, hoje que é aniversário dele, hoje dia 12 de dezembro, está completando 68 anos, me diz aí, você que é fã de Kiss, o que você acha do Bruce Kulick? E se você não é inscrito no canal, ah, peraí, antes de eu encerrar esse vídeo, está vendo essa camisa aqui do Kiss com a estampa do Hot in the Shade? Pois é, lá na Rods Online Store tem várias camisas de várias bandas, não só do Kiss, tem a porrada de camisa do Kiss, mas tem de outras bandas também, você pode dar uma olhada lá, e você pode entrar em contato comigo pelo e-mail que está na descrição desse vídeo e que está aparecendo na tela também, entre em contato comigo se você se interessar por alguma dessas camisas, as camisas são 100% algodão, em silk, do tamanho P ao tamanho GG, entre em contato comigo se você se interessar, me diz qual a estampa que você quer, qual é o tamanho, você faz um Pix direto para mim que eu mando a camisa para você, beleza? E se você não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever, vou pedir para você deixar o seu like maroto, e é claro, para você deixar o seu comentário aí nesse vídeo, me diz aí o que você acha do Bruce Kulick, beleza? Galera, um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui! Legendas por TIAGO ANDERSON